Olá para você que está nos acompanhando pelas redes sociais, pelo site do jornal Alto Uruguai. Mais uma vez então, dando sequência a nossa série de entrevistas com os empresários destaque do ano de 2018. Lembrando que os empresários são escolhidos através da ACI, dos associados, os mais de 500 associados da ACI, que elegem os empresários destaque. E ao meu lado, o Rogério Andreato, que é sócio proprietário da Companhia dos Pães. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, bom dia. Bom dia, eu gostaria que você contasse então um pouquinho para quem está nos assistindo da sua trajetória empresarial aí como empresário. Bem, a história da Companhia dos Pães, ela iniciou-se há 17 anos atrás. Então, assim, meu irmão Rodrigo e a esposa Marta, que deram aquele pontapé inicial para a abertura da empresa, que instalou-se na Rua Miguel Couto, na época constituída de quatro colaboradores. E trabalharam ali naquela época durante um ano. E aí, ambicionando por lugares melhores e crescimento, o Rodrigo me convidou a ser sócio, porque na época eu não residia em Frederico Westphalen, residia em Carazinho. Pelo aceito deste convite, a gente veio para cá, eu e a minha esposa e a minha filha Patrícia. E ali já nos mudamos então para a Rua do Comércio, onde já, devido a nossa estrutura um pouco maior, já ambicionamos algum crescimento. Então, já fomos para seis colaboradores. Então, basicamente, o Rodrigo trabalhava na área de panificação e eu mais na área da linha de salgados e na linha de confeitaria. Então, isso foi se desenvolvendo com a nossa família, que pelo atendimento mais familiar e, assim, muitos amigos, muitas parcerias, né? A gente foi desenvolvendo e criando aquele hábito de ir na padaria, né? Que era muito pouca gente que ia, né? Mais era mercados. Então, assim, a gente criou esse hábito de tu encontrar produto de qualidade, um atendimento diferenciado na Companhia dos Pães. E dali, então, a gente seguiu durante mais cinco anos, ali neste ponto da Rua do Comércio. E sempre procurando a inovação, né? Sempre procurando crescimento, né? Com muito respeito, com muita qualidade, com muita responsabilidade, acima de tudo, né? E bastante cursos, né? Assim feitos, bastante busca de novas linhas de produtos. A gente, ambicionando também por um caminho melhor, por dar um suporte maior para a nossa comunidade também, que isso é fundamental, né? A gente mudou para a Rua Santo Cerute, onde é hoje a área da Companhia dos Pães. Então, hoje a gente agrega padaria, a confeitaria, a cafeteria. A gente tem uma ampla linha de salgados, uma ampla linha de doces. E contamos também com o restaurante, né? Que ele vem com o chapão também, né? Então, deu uma diversidade muito boa. E isso só veio a melhorar para a nossa comunidade o nosso atendimento. E o que você acredita, então, desse crescimento todo que você contou aí da Companhia dos Pães? O que você acredita que foi o forte para crescer tanto assim? Olha, hoje a gente vê assim, ó. Eu prezo muito pela família, né? E pelos meus colaboradores, que hoje são 16 colaboradores. Então, assim, a gente trata todos eles como se fossem da nossa família mesmo, né? Então, assim, esse é um diferencial muito grande. Acredito muito que esses votos que tivemos, né? A gente agradece muito a todos os que votaram para nós. Apesar de ser empresa pequena ainda, bem... Acredito que os colaboradores, a nossa iniciativa da família, O nosso atendimento diferenciado também, isso agregou muito para esses votos, né? E, com certeza, aquela satisfação do nosso cliente em entrar na nossa empresa e ver assim, ó. Hoje a gente atende a eventos, a gente atende coffee breaks, Atendemos formaturas, atendemos reuniões empresariais E também contamos com a linha do restaurante, uma comida caseira com chapão, né? Então, acredito que essa diversidade veio muito para somar Para as necessidades que a nossa comunidade precisa e, com certeza, merece. Com certeza. E se você pudesse dar uma dica para quem está nos acompanhando, Nos assistindo agora e que deseja empreender, que deseja abrir um negócio. Olha, com certeza, hoje a nossa economia, a gente tem que se moldar muito a isso, né? Mas, assim, ó, a dica fica para que tenha responsabilidade. Se você trabalhar com responsabilidade, assim, agregando todo dia pessoas, muitos amigos, Muitas parcerias, com certeza vai dar muito certo. E aquele trabalho muito honesto, muito simples, né? Mas ele é feito com muita dedicação e muito empenho. E para finalizar agora, então, a nossa entrevista, Eu gostaria que você falasse da sensação aí de ser escolhido como empresário destaque Entre os mais de 500 associados da ACI. Olha, com certeza foi uma surpresa enorme para a Companhia dos Pães, para os colaboradores. Então, assim, a gente fica muito grato a todos os que lembraram de nós, né? E que, com certeza, vamos nos dedicar muito mais para que possamos nos empenhar para fazer um bom trabalho Para toda a região e para toda a Frederica Westphalen. Isso, obrigada e parabéns. Muito obrigado. Isso aí, então, você conferiu essa entrevista, pessoal da Companhia dos Pães, o Rogério Andreato. E a gente vai ficando por aqui. Amanhã você confere novas entrevistas com empresários destaque 2018. Essa escolha que é feita pela ACI de Frederico Westphalen. E no dia 14 de novembro, no baile, então, o empresário do ano vai ser eleito E a gente vai saber quem vai ser, qual deles será, que está também entre os 10 empresários destaque. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho